O vídeo de monitoramento de uma loja de brinquedos em Campinas mostra quando um tumulto de pessoas toma conta do corredor. Eles distraem a vendedora e uma mulher de blusa verde, atenta a tudo, vai até um carrinho de bebê e pega a carteira de uma cliente. Depois vai saindo da loja, olhando para os lados o tempo todo. A Mara é gerente dessa loja e chegou a desconfiar que algo de errado estava acontecendo. Um rapaz estava sem máscara. Então, tem máscara na loja? Eu falei assim, tem, vou mostrar para vocês. Só que nisso eu fui atrás dos dois e a outra ficou. Foi no prazo que o rapaz roubou, a moça roubou o carrinho da cliente. E eles escolhem os dias mais movimentados para entrar nas lojas da região. A turma da Lazinha sempre age em grupo. Várias pessoas entram nas lojas, distraem os vendedores e fazem de vítima os clientes e comerciantes. E não existe um foco para o que será roubado. Qualquer oportunidade é bem aproveitada. Ainda mais os clientes quando estão distraídos, eles pegam, enfiam a mão dentro da bolsa, até de uma moça que estava aqui, eles tentam enfiar a mão dentro da bolsa dela para roubar ela. E ela saiu gritando e chorando. Muitas vezes eu vi muitos clientes chorando aí que eles roubaram as bolsas deles também. Logistas que escutam falar sobre o grupo dizem que ficam sem ter como agir e sentem medo. Fico até com ele falar sobre isso porque são muitos, né? Deveria ter mais segurança em Campinas, polícia poderia passar frequentemente aqui, entendeu? Porque eles, igual eu falei, eles andam em várias... é muitas pessoas, então sempre eles têm alguém que fica num cantinho só esperando para roubar.